Comemorar e agradecer desde o então governador de seu Arco Verde, que fez aqui uma importante aposta nessa área, com todos os demais, agradecer pela persistência dos produtores, dos criadores, aqui com esse importante evento, que também tem um peso muito importante na economia do Estado, tanto a produção animal como vegetal, a produção de alimentos. Também ele será um evento desafiador, é um evento teste, é um evento pesquisa, como já autorizamos outros dois, esse é o terceiro deste ano, os outros dois com bons resultados, ou seja, não teve alteração em transmissibilidade, em adoecimento e nem óbito, e esperamos a mesma coisa aqui. Também eu destaco, é um evento nacional, agora teremos, mesmo nessa conjuntura, 18 estados participando e vai significar melhoramento genético. Termina o evento e fica mais conhecimento, melhora no nosso plantel, a movimentação esperada acima de 40 bilhões de reais em negócios durante este evento, isso é importante para a economia. Ou seja, eu quero acreditar que a realização deste evento, ele é um passo novo, destacado, importante para as exposições do daqui para frente, como um dos grandes eventos do Nordeste, numa área importante que é a área econômica, tanto na parte animal como na parte vegetal.